Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre congruência de triângulos. Então, clica no gostei, se inscreve no canal e vem comigo! Você sabe o que significa congruência na matemática? Duas figuras são congruentes quando possuem ângulos e lados correspondentes de mesma medida, ou seja, quando são exatamente iguais, com o mesmo formato e mesmo tamanho. Então, a congruência significa a igualdade da geometria. Falando especificamente de triângulos, esses dois aqui, por exemplo, são congruentes, pois os lados de um são iguais aos lados do outro, e o mesmo acontece com os seus ângulos. Esse é igual a esse, esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Bom, agora que você já sabe, quando dois triângulos são congruentes, precisa saber uma outra coisa. Não é necessário saber a medida de todos os ângulos e todos os lados de dois triângulos dados para garantir que eles são congruentes. Eu vou te mostrar agora quatro situações que garantem essa congruência sem precisar de todas essas informações. Primeiro caso, lado-lado-lado, ou também chamado de LLL. Quando dois triângulos possuem três pares de lados correspondentes de mesma medida, eles são congruentes. Vejam aqui no desenho, os lados de mesma cor têm tamanhos iguais. Isso basta para que a gente possa garantir que os triângulos ABC e DEF são congruentes. O segundo caso é o lado-ângulo-lado. Quando dois triângulos possuem dois pares de lados correspondentes iguais e os ângulos formados por eles tiverem a mesma medida, eles são congruentes. Vejam no exemplo, esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Além disso, o ângulo formado aqui tem a mesma medida do ângulo formado nesse triângulo aqui. Então, os triângulos MNO e PQR são congruentes. O terceiro caso é o ângulo-lado-ângulo. Quando dois triângulos possuem dois pares de ângulos correspondentes de mesma medida e os lados compreendidos entre eles forem iguais, então eles são congruentes. Aqui no desenho, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo X e o ângulo B tem a mesma medida de Y. Se observarmos os lados compreendidos entre os dois ângulos destacados, vemos que eles têm o mesmo tamanho. Portanto, podemos garantir que os triângulos ABC e XYZ são congruentes. O último caso é o caso lado-ângulo-ângulo oposto. Quando dois triângulos possuem um par de lados iguais e dois pares de ângulos de mesma medida, sendo que um deles tem que ser oposto ao lado, eles são congruentes. Aqui no desenho fica mais fácil de ver. O lado AC nesse triângulo é igual ao lado DF nesse aqui. Além disso, os ângulos A e D possuem a mesma medida e os ângulos B e E também têm a mesma medida. Notem que esses ângulos aqui são opostos aos lados de mesma medida que nos dois triângulos. Portanto, a gente pode de novo garantir que os triângulos ABC e DEF são congruentes. Bom, pessoas, agora você já sabe reconhecer triângulos congruentes. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e bons estudos!